E só uma eu vou votar E só uma eu vou votar Deu entrada e de saída Deu entrada e de saída Para a juventude a dimória Deus vos dei saúde na vida Vivos ali a cantar Vivos ali a cantar Confesso que tive medo Confesso que tive medo Nos dábios com o artista a apertar Estava a fazer de vós um brinquedo Eu precisava de um como eu à frente Confesso que torto com medo Agora para vós juventude Volte aqui para o outro lado Pelo convite que fizesteis Da minha parte obrigado De este Nuno de Cabril e deixo um abraço apertado E eu vou-lhe dar o recado E eu vou-lhe dar o recado E deixo-se aqui na pista E deixo-se aqui na pista Você pode estar à vontade Quem paga hoje é um taxista E eu não me diz mais que a pista A mim tem que te falar E se a carne quer que eu pague Mas esta tu vai já contar Olha que eu sou da madeira Que tem que me confortar Você prova onde eu sou Agora tem que falar Se você não tem medo Eu lhe posso explicar Se tivesse uma garganta como a sua Aguenta uma semana sem me deitar Mas eu tenho que trabalhar Mas eu tenho que trabalhar Não tenho pensamento algum Tenho da mulher a ocupar Não vou lá e eu vou por lá Da madeira vou-te falar Da madeira vou-te falar Lá também se canta a desgarrada Também se canta a desgarrada E lá um dia sem voltar Arranjei uma namorada Tinha 18 anos de idade Tinha 18 anos de idade O que eu queria era festa O que eu queria era festa Ela mais velha do que eu Nem era séria nem honesta Olha pudeu-me o dinheiro E de montar de corno na terra E por isso é que a mulher da madeira Desculpa mas pouco presta Espera aí que é para ti Espera aí que é para ti És um homem meu amigo Queres poder o dinheiro ao madeirente Deve ser fraco o artigo Ele não tem pinta de bom homem E parece ser um bom amigo Chega o caralho E não lhe dou o castigo E não lhe dou o castigo E é um homem com valor E é um homem com valor Mas tu já estás fodido Para manter este cantador Não é assim tão fácil Não é assim tão fácil Já deu entrada e saída Já deu entrada e saída O pior não deve ser beber O pior deve ser a comida Não canto o quadro atrevendo Não canto o quadro atrevendo Olha que eu sou da serra Mas olha que eu sou da serra Já que estão a filmar Amigo sou do jardim da serra Porque você perguntou Onde eu estava a morar Sou lá do jardim da serra Um cantinho de Portugal Mas isso já não importa Porque o desabado aperta Você teve a namorada errada Não adereis que esse é certo Eu era um mente aberta Eu era um mente aberta Usava para pescar a pruma Com a fome que eu andava Olha servia qualquer uma Não sou ruim de manter Não sou ruim de manter Acabou-se a tua alegria Uma picada quiseste-me ter Sem talento e sabedoria Eu como a noite inteira Eu como a noite inteira A tua prima até de dia Na barriga que eu tenho Na barriga que eu tenho Aqui dentro está-lhe fermento E se apanho a tua prima Deve ser bom mentimento E juro-te que toda a noite A barriga encolhe para dentro Ainda te vou ensinar mais E que não és peça ruim Se não olha salta para cima Porque é guia assim, assim E vais vir que a minha bolinha Até serve de trampolim Isso é para ter mal fim Isso é para ter mal fim E já te já andavas à fome E já te já andavas à fome Agora notas bem que não me Olha aí forte a manhul do homem Falaste da minha prima Falaste da minha prima Eu já ouvi cantar o grilo Eu já ouvi cantar o grilo E tu ouve o meu amigo E aquilo ouve o esquilo É que até teu amigo Confia-se naquilo Olha aqui o nome do meu filho Olha aqui o nome do meu filho E eu já estou preocupado Eu já estou preocupado Olha aqui o vim da madeira E eu já reposto o resultado Mas pela conversa dos dois Já arranjaram-me a prova Devias de estar calado Devias de estar calado E ganhar mais juizinho Não cometas um pecado Porque já vi não é santinho Namorado sois vós os leis Eu só ficarei papadrinho Não aqueças ao meu menino Não aqueças ao meu menino Tenho de ir embora dormir Se me picas um bocadinho Para que lado queres cair Tanto tu como o namorado Todas começam a cair Vim cá para me divertir Vim cá para me divertir Não sou artista de fama Não sou artista de fama Tenho a mulher e as filhas Fortinhas por ir para a cama A mulher ainda mais Não dormimos há uma semana E hoje também não Já dormimos há mais ganhos Não dormem há uma semana Não dormem há uma semana Eu queria aqui um presunto Eu queria aqui um presunto Não dormimos há uma semana Ou os cães devem quadrar e monto Não sei mais de porquê será Não sei mais de porquê será Eu não me estou a rir E eu não me estou a rir Ou então me ressona muito E não há quem consiga dormir O melhor está para vir O melhor está para vir Olha aqui o meu amigo Olha aqui o meu amigo Eu vou te picar a ti E ainda me aguento contigo Porque este que está aqui Vou dizer-o num instante Eu queria cantar mais um pouco Já tenho um pouco de picante Mas é melhor eu me porquê Eu bem vos posso falar Porque este aqui sabe muito Olha melhor eu a brandar Eu vim aqui para brincar Eu vim aqui para brincar Eu não sou peça ruim Eu ia aqui a passar Que raio chamas de jovem Devias-me agradecer Devias-me agradecer O povo não diz que não O povo não diz que não Estás aqui, estás a aprender Olha sem pagar o destão Ao fim ainda te vais galar Que destes coça a noventa Olha eu num ressono não Olha eu num ressono não Oh meu jovem tem cuidado Oh meu jovem tem cuidado A que dar-te-as é como o pão Para não seres adiantado Procura a tua namorada Quanto tempo eu fico acordado É brincar caralho E tu estás ao meu lado E tu estás ao meu lado O da Madeira é taxista É uma loucura Mas a comida taxa de graça O da Madeira é taxista Mas ele falou bem E anda cujo cabos na pista Nós os dois só cantamos E a ilusão é o artista Não, não Eu não disse isso Você não disse isso Você não me disse isso Hoje fui à polva do barzinho Hoje fui à polva do barzinho Mas deixo-me gambar um bocado Para a puta nunca irem para mim O que tem princípio tem fim O que tem princípio tem fim Tu já estás a aprender E tu já estás a aprender Olha, nós puxamos por ele Por isso podemos valer Vamos entrar nesta quadra Os amigos a cantarem Vá-se cantar aqui os dois Ele é que nos vai levar Mas olha, eu te conheci Este rapaz estava a falar Por acaso sou taxista Na Madeira sei andar Se vocês lá forem os dois Que posso vos indicar Mas vais arranjar uma rumaria E puxa até acabar Desde já eu vou-te avisar Desde já eu vou-te avisar Que isto no meu coração Vou lá sem um testão de louvar Por ti tenho consideração Marca lá e a rumaria Marca lá e a rumaria Eu não sou pão de mineiro Basta-me avisar Zulia Eu não sou pão de mineiro Vou lá eu e a minha filha Não te levamos o dinheiro Canto aqui, canto no estrangeiro Canto aqui, canto no estrangeiro Faço disto o meu modo de vida Faço disto o meu modo de vida Sei a de onde hei de louvar dinheiro Ganhá-lo, pago barilha Sei a quem não devo louvar É pobre como eu de vida Também tu alha vais comigo Também tu alha vais comigo Madeira não é estrangeiro Madeira não é estrangeiro Tal e qual como nós Vai lá sem ganhar dinheiro Uma madeira irindo-se para os dois Mas eu vou lá ir primeiro É melhor Tá bonito o terreiro Tá bonito o terreiro E tu marca lá a festa E tu marca lá a festa Que seja uma festa à maneira E que não haja nada que não presta Mas que não seja aquela mulher Já nos despreitou a festa Mas essa conversa não presta Já acarmei o trinta e um Olhei ela a cor nos pôs-me dois Mas eu ainda fiquei com um Ande comigo Porta-se bem Eu te consolo à tua prima E na fome e a ti também Já se diz na minha terra Já se diz na minha terra Que eu não sou nenhum batonete Um homem sem corno É como um jardim sem flores Mas eu quero ser um jardim sem seco E agora, ó companheiro Não és artista inteligente Não estás a cantar por dinheiro Para ti é tão diferente Se não te disseram Digo-te eu Bem-vindo ao continente Da maneira que tu cantas Que Deus te deu a viagem Na marreira também se canta E anda-se de canoagem Mas tu ires cantar para o vinho Fostes um homem de coragem E eu te ouvo a mimora Não diga-se em mais de mil Vou sair daqui para fora Por ter talento e perfil Um abraço e um beijinho Deste nuno de cabelo Canta caralho Olha, você tem perfil Olha, você tem perfil E eu é que não me renço E eu é que não me renço Mas tu vai cantar uma clave Olha, não é pro começo Tenho um filho de seis anos Que se chama e é Lourenço Mas eles já cantam as quadras Para onde estamos a futebol com isso E eu estou aqui a falhar Mas o bispo pouco me importa Se você for à madeira Vai bater à minha forma Termino o saio da cepa torta Termino o saio da cepa torta Na cabouça desgarrada Vou bater à tua porta Chego lá e está fechada Viestes ao continente Viestes ao continente Meu ilustre companheiro Há meus olhos bons e inteligentes Meu ilustre companheiro Chamam-lá um cantador qualquer E assim se exige dinheiro Agora há aqui o Nuno de Cabrilo A quem lhe chamam bandão Deu-te a minha palavra, dona Não te levo no testão Não leves este caralho Que tem pintas de lamba Eu não canto mais, não vos poderes E então vamos terminar E então vamos terminar E eu vim dar as minhas provas Já vou vim dar as minhas provas E uma salva de palmas E viva a Feira Nova E então vamos acabar E então vamos acabar E eu vou lhe dizer aqui E eu vou lhe dizer aqui Vai lá Nuno de Cabrilo Que já tudo chama por ti Esqueci todo mundo rir Esqueci todo mundo rir Não canto de qualquer maneira Tem um artista do lado direito Ou num cantador à maneira Porque sabe respeitar Que jovens desta maneira Eu não falo só por mim Ele está a espreitar Mas isto não é fácil Os professores saberem espreitar Boa noite Boa noite Munho mandarin Boa noite Munho mandarin Acabou-se minha doutrina Quando eu estava ia começar Acabou-se minha doutrina Na hora que eu tropeçava Os outros erguiam para cima Canto com o sábio e com o mestre Canto com o sábio e com o mestre Canto e gás que saem do peito Canto e gás que saem do peito Também canto com quem não sabe E eu sumo o meu respeito Tenho um nome no mercado Tenho um nome no mercado E eu limo qualquer aresta E eu limo qualquer aresta Por onde eu sou doado Outros dizem que isto me presta Mas ando de cara limpa Mas ando de cara limpa Sem ser peça ruim Sem ser peça ruim Alguns de mim escrevem tinta Pensa e escapam de mim Gente boa e eu vou-me embora Gente boa e eu vou-me embora Não vou daqui para rolar Não vou daqui para rolar Não fazer pouco de voz agora São os artistas da manhã Na próxima toco eu Na próxima toco eu Vou-me ensinar disciplina Vou-me ensinar disciplina Quando um cantador canta Baixa-se o tom à cor E eu vou-me ensinar disciplina Maderense um abraço Maderense um abraço Juro que me faça rir Juro que me faça rir Ao voltares ao continente Quando voltares aqui vir Procuro o Nuno de Cabril Tens comida e cama para dormir Quando eu for à tua terra A garganta está a falhar Espero que do mesmo modo Companheiro o meu vasco de tratar Agora para o tocador Dá-lhe o mais pau na jovem Agora eu vou-me falar O Nuno de Cabril Por acaso estamos em setembro Mas vou chegar em abril Mas vou cantar aqui um pouco Porque gosto deste fim E não há dinheiro no mundo Que pague brindos assim E nós vamos dar o fim E nós vamos dar o fim E eu tenho o meu valor E eu tenho o meu valor E peço uma salva de palmas Para os outros cantadores Vamos ter que terminar Vamos ter que terminar Eu não vim para aqui dormir Eu não vim para aqui dormir Se não naquele bocado O homem da câmara O almoço está-te a cair Olha que até me vou rir Olha que até me vou rir Olha que até me vou rir Rapaz eu vou-te falar Rapaz eu vou-te falar Até me digo outra coisa Até me digo outra coisa Eu não sou bom e nem ruim Eu não sou bom e nem ruim Tu deste o início amigo E peço-te para dar o fim Olhei Já estou a tocar há uma hora Também ganha como é E a canta segue-te ao passo E vós estáis aí quietinhos E eu é que estou a dar o abraço Olha-te, mando um abraço Olha-te, mando um abraço Como disseste, estou a acabar Como disseste, estou a acabar Olha, isto foi uma alegria E conteste, estou a acabar E também o tocador Tudo bem foi suportar Mas olha para as feiras novas Nunca mais digo o que não Mas eu nunca me esperava É tão boa a decisão Vai acabar o serão Vai acabar o serão E palmas para o tocador E palmas para o tocador Merece para beijamigo E deixe o teu valor E vamos na paz do senhor E vamos na paz do senhor E estamos em Ponte de Lima E estamos em Ponte de Lima E agora para acabar E agora para acabar Palmas ao som da Ponte de Lima E agora para a terra Termino eu Para a terra termino eu E se eu vou levar as minhas provas E se eu vou levar as minhas provas Olha, não poderia deixar-me cantar Pois aqui nas feiras dovas Como eu sei de educação Nesta hora de cantar Entrei assim na roda Agora vou apresentar Agora vou apresentar E vai aos meus colegas Também eles no fora de jogo Pois o homem da concertina Nasceu no André e o agosto Adeus a toda a gente A voz eu deixo um abraço Vejo terminar tão bonito Vem as palminhas no compasso Vem as palminhas no compasso Vem as palminhas no compasso Comme a man lider Vem as palminhas na peça Devo receitas Você não precisa Permen oawful Não receitas Até o самое E Em Sup Vi advent Leg Obrigado.